Ah, uma passagem secreta com um cristal... E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal. É o seguinte, deixa o seu like logo no começo do vídeo para o Sparrowzinho ficar felizinho, né Sparrowzinho? Sim, deixa o seu like, pois a meta de like pra esse vídeo é de 100 likes! Isso aí, galera. Se ele falou, tá falado, bora bater a meta de 100 likes nesse vídeo. É o seguinte, quem não for inscrito, se inscreve. Vamos aí rumo aos 5 mil inscritos, tá certo, galera? Bom, voltei aqui com esse jogo que é o Royale High School ou alguma coisa, achei. É basicamente, pelo que eu entendi, a gente tem que vir pra cá pra estudar e tem muita coisa diferente, como vocês podem ter visto no vídeo passado. Quem não assistiu o vídeo passado, assiste aí o jogo que ultrapassou Jailbreak. Até o momento, ultrapassou Jailbreak, agora eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas ok, porque agora são dia 2, meia-noite e meia. Bom, vamos lá então. Vamos ver o que tem aqui, galera. Vamos aprender um pouco do jogo e é 2. Bom, olhando aqui, basicamente, eu posso voar nessa área. Que bonitinho, eu não posso voar. E aqui, vamos ver aqui o que tem... Calma aí. Calma aí que eu já vou ver ali o que tem ali. Vamos dar uma voada aqui, vamos ver esse castelo. Basicamente, esse castelo vai me levar pro outro lugar, que provavelmente é o lugar do vídeo passado. Vamos dar uma nadada nessa... Dá pra nadar na água, pensei que no... Meu Deus, eu tô nadando nessa água. Rosa, olha isso. Meu Deus, velho, eu não sabia que dava pra fazer isso, olha. Caramba. Que maneiro, ok. Vamos aqui primeiro. Bom, aquele lugar ali... Ui, calma. Ok, ó, caí sentado. Aquele lugar ali vai me levar para o Hotel da Fantasia. Se eu não me engano, a gente foi no Hotel da Fantasia no vídeo passado, não lembro. Depois eu dou uma olhada e se a gente não foi, a gente vai lá daqui a pouco, ok? Vamos entrar aqui no... Enxame de Sraiga. Eu não sei o que significa isso, vamos lá. Bom, entramos. Seja bem-vindo a não sei o que. Vamos em... A magia. Estuda na magia. Eu não sei o que tá escrito aqui. Teus armatórios... Porque... Eu não sei, não sei. Eu não sei o que tá escrito, ok. Eu só vou concordar com você, amigo. Red. Pronto, estou. Pronto, estou. Pronto, vamos ver. Aqui a gente consegue voar. É meio bugado, mas a gente consegue. Deixa eu dar uma... Ah, tá. Esse aqui é o portal pra gente voltar pro início. Ok, já tá aqui. Já tá localizado. Tá meio travando, não sei. É, não é meu computador, galera. Aí sim do jogo. Provavelmente seja porque... Acabou de lançar ou tá em alta. Porque o jogo ficou em alta agora no Roblox. Nesse exato momento que eu tô gravando, ele acabou de entrar em alta no jogo. E tá em primeiro do Roblox. Pra vocês terem noção. Basicamente, ele já me levou pra um lugar bonito. Olha isso, galera. Vamos dar uma explorada aqui. Calma, calma. Já que eu posso voar, eu vou pegar uma vantagem e vou subir aqui em cima. Olha, bem que eu poderia pegar esse coraçãozinho, esse cristalzinho. Calma aí, amigo. Você tá meio bugado. Tá com algum problema? Vamos ver. Eu peguei aquele cristalzinho e me deu mais cinco cristal, galera. Tem muito cristal aqui. Já sei como é que consegue cristal nesse jogo. Olha. Como eu consegui cristal aqui. É só vocês pegarem esse cristal aqui, galera. Olha, calma. Eu tô meio bugado. Se eu pegando os cristal aqui, eu já consigo... Meu Deus. Que fácil conseguir cristal nesse jogo, galera. O diamante, eu não sei como é que vocês chamam isso. Mas é só... É pelo mapa. Ele é espalhado pelo mapa. Que maneiro. Vamos dar uma subida aqui. Os rosas dão mais. Então, vamos pegar esse rosa. Eu pensei que não dá pra fazer isso. Nossa. Tem muito cristal por aqui. Vamos rápido. É muito difícil controlar isso aqui. Olha. Pegando cristal de graça. Meu Deus. Nossa. Aqui tem bastante. Vamos pegar. Me dá esse. Me dá esse. Que isso, galera. Tem muito cristal aqui embaixo. Deixa eu pegando mais um pouco aqui. Aí. Tá uma forma de como conseguir cristal grátis nesse jogo. Eu não sei se é cristal. Como é que é o nome direito. Mas olha isso. Tem bastante cristal aqui embaixo. Então, é meio que mais fácil. E eu não sei. Meu jogo... Será que eu consegui bugar o jogo? Não existe nada de pegar cristal? Não sei. Eu sei que pra lá tem cristal. Eu vou voltar pra lá. Vamos voltar pra lá. Porque lá tem cristal, galera. Ah, bom. É uma curiosidade que eu não sabia, galera. Os cristal ficam espalhados. Tipo, eu não sabia. Então, pra mim é uma coisa nova. Às vezes vocês sabiam. Às vezes muitos já sabiam. Às vezes outros não sabiam. Então, tá aí pra vocês uma forma de como pegar cristal. O jogo tá bem bugado. Como vocês podem ver, galera. Então, não sei. Eu não sei se porque o jogo foi novo. Como é que tá. Não sei. Deixa eu dar teleporte aqui, ó. Ah, voltei. Voltamos. Tem vários cristalzinhos por aqui, ó. Vamos ver esse amarelo, quantos que ele dá. Eu tô com 106, mas esse daqui me deu... Ah, me deu só um também. Eu pensei que a cor mudaria, mas não, não muda. Será que os cristal spawnam em lugares aleatórios? Como é que funciona? Porque pra comprar as coisas, galera, a gente precisa do cristal. Quer ver, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É tipo essa asa. Ela custa... É diamantes, na verdade. Ela custa 1400... 1500 diamantes. Aqui 1750, então... Basicamente, os diamantes devem ser comprados com Robux. Se eu tô certo. Deixa eu dar uma olhada. Sim. Ah, cancel. Olha, ah, vamos ver. A cada 175 cristal são 25 Robux. E a cada 26 mil cristal são 2 mil Robux. Então, eu não sei. Ah, eu não sabia que os cristal dropavam assim. Então, uma forma fácil de achar cristal é pelo mapa, galera. Eu não sabia. Então, não sei. Vai que você também não sabia. Então, já tá aí um vídeo como pegar cristal grátis nesse jogo, galera. Tá certo? Vamos continuando pegando ali. Eita, tem uma bolinha piscando ali. Vou pegar primeiro, hein, mocinha? Ah, não é nada. É apenas um enfeite mesmo. Eu acho que a galera tá aqui pegando cristal, hein? Não sei não, hein? Tá me cheirando que a galera tá aqui pegando cristal. Bora, bora. Bom, tá aí a forma de como ter cristal de graça. Deixa eu descer aqui pra ver se eu acho mais lugares. Ué? Poxa, eu desci ali e parecia aqui? Ah, mais cristal aqui? Deixa eu ver. Nossa, eu tô tão fissurado em cristal que assim, é cristal de verdade aqui. Peguei todos. Caramba, ele fica bem escondidinho, galera. Parece ser um enfeite. Eu não sabia que tinha cristal nesse jogo grátis que dava pra pegar. Então, galera, eu vou postar o vídeo com o título do cristal pra galera que não sabe. Porque eu não sei. Então, é uma forma de conseguir cristal grátis nesse jogo. Pra quem não sabe, quem sabe, né? É nóis. Quem sabe, comentem onde você acha que tem muito cristal. Bom, aquela água ali, ela é bugada. Não vou tentar entrar nela de novo. Tem mais cristal aqui, ó. Viu? Olhando assim, parece ser um enfeite, galera. E ninguém tá pegando. Será que a galera sabe que cristal é... Eu não sei, galera. Eu não sei. Parece... Me parece que a galera não sabe como é que pega os cristal aqui. Que não tem a mínima noção. Deixa eu dar uma olhada ali, ó. Parece ter bastante cristal ali. Vamos dar uma olhada lá. Vamos achar os melhores lugares de cristal. Bom, aqui tem quatro. Não, tem muito mais. É porque é um lugar que tava abrindo. Olha, vamos pegando aqui, ó. Eita, me deu um olhé, hein. Peguei mais um aqui. Ok, vamos subir aqui pra cima e ver se tem mais cristal. Oi? Tem uma menininha bonitinha ali. Ah, o Winx! Sei que você vai querer ser... Uma... Aqui, mais um cristal. Olha, mais cristais aqui. Olha isso. Caramba, galera. Gostei. Achei maneiro esse jeito de conseguir cristal. Vamos entrar aqui? Não, não vamos entrar aqui porque não dá. Olha, mais cristal aqui em cima. Galera, eu tava com 75 cristal, se eu não me engano, quando eu comecei o vídeo. Já estamos com 130, quase. Vamos ver se tem mais por aqui? Ah, não. Pensei que era mais ali. Não tem. Vamos voltar lá pra fora. Vamos dar uma olhada se esse cristal... Ah, Arya, não conseguiu entrar. Vamos ver se tem por aqui? Então, você tem que explorar, galera. Você tem que procurar o lugar que tem mais cristal. E se alguém souber um lugar que tá cheio de cristal, comenta aí. Tipo aqui, olha isso. Uma passagem secreta com um cristal que vale mais 5. Caramba, galera. Eu não sei se isso aqui é muito... Olha outro lugar que é secreto. Super, hiper, mega secreto nesse jogo. Ou não é secreto, não sei. Comentem pra mim. Quem tá assistindo aí. Se é secreto ou não, se inscreve no canal. É de evolução. Bora pegar esse cristalzinho aqui. Olha o tanto de cristal que tem aqui, galera. É muito cristal. E o bom é que eu não preciso sair daqui. Tipo, quando eu quiser sair daqui, eu não vou voltar. Eu vou simplesmente dar um... Usar o teleporte que eu tenho. Olha, eu tô meio que voando no nada. Achei uma caverna. Caramba, galera. É meio que um lugar secreto aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Mas ok, pegamos... Pegamos aquele... Pegamos. Bora, bora seguir em frente. Bom, galera. Saímos aqui. Eu achei outro lugar super, hiper, mega grande. Vamos descer aqui, ó. Nadando. Acho que é melhor. Não, acho que vamos ver. Acho assim é melhor. Olha, outro ali com cinco. Parece que respawnou muito rápido. Será que respawnou aqui, já? Não sei. Foi outro lugar que eu tinha ido. Vamos ver esse azul. Olha esse super azul aqui. Me dá mais um. E esse amarelo? Eita, calma. Não buga, não buga. Quero ver quanto que o amarelo dá. O amarelo dá. O verde, sei lá. A cor que é essa. Vai, pega. Dá 10. Dá 10. Caramba. Achei o lugar melhor para pegar os... O melhor lugar do mundo para pegar os cristais, galera. Que isso. Mas é isso, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Só vamos dar mais uma explorada aqui, olha. Aqui tem mais cristal, galera. Que isso. É muito cristal nesse lugar, galera. Bom, que não precisa, por exemplo. Se você tiver afim de comprar alguma coisa, você não precisa comprar e gastar o seu dinheiro. Você vai lá, joga um pouquinho. Vai explorando o lugar que a Nenha eu estou explorando. É super divertido. E vai pegando os cristais, galera. Olha o tanto de cristal que tem aqui, galera. E é tudo de graça. Então está aí uma nova forma de como conseguir cristal de graça. Ou diamante. Não sei como é que chama isso. Diamantes, é. Vamos ver aqui. Diamantes, sim. Diamantes. Vamos cancelar. Olha, quase 100 diamantes e 50 rubux. Não compensa. Nossa, eu estou com quase 200 já e eu acabei de começar a jogar. Não compensa você comprar de jeito nenhum. Ó, compensa você ser tipo eu aqui, ó. Velói, super, hiper, mega, rápido. Olha, em spawn é instantâneo aqui nesse lugar, galera. Vamos, olha. Que isso. Ainda tem esse azul bonitão aqui, olha. Esse azul é bonitão. Vamos rumar ao azul, ó. Ó. O azul do meu ladinho. Apesar que ele não está do meu lado, não. Porque eu estou meio que nadando, flutuando, sei lá. Ok, vamos pegar esse azul. Vamos pegar o azul. Eita, pega o azul, amigo. Fica moscando aí, não? Mergulhando aí, não? Galera, spawna instantaneamente. Eu posso ficar fazendo esse caminho tantas vezes que eu vou ficar pegando os diamantes grátis. Caramba, galera. Eu não sei se isso é meio óbvio que todo mundo já sabia que tem como pegar os diamantes grátis. Ou não. Mas eu aprendi isso agora. Então eu vou deixar o vídeo aí pra vocês que não sabem também se estão afim de pegar diamantes grátis. Esse aí é o modo, galera. Eu achei bem fácil. Tem mais diamantes ali, ó. Olha, vamos ver se ela vai pegar esses amarelos. Vamos pegar, ela não pegou esse. Pelo que me parece, ela já sabia que tinha diamante. Ou não. Vamos pegar esse rosa. Esse rosa dá quantos? Ah, dá um também. Dá outro aqui. Que isso, galera. Muito diamante. Mas é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram de avaliar com seu joinha, se inscrevendo no canal. E é isso. Valeu. Falou e tchau. Tchau. Tchau.